Fala galera, eu sou o Brenner Mariano e bem-vindos para mais um vlog aqui do canal Não é um vídeo comum, isso é um vlog Inclusive, eu tô na correria porque elas já estão me cobrando de sair rápido, né? Tá na tempo, né? Já pegou com a máscara, chinelo, carteira Chinelo, carteira tá no bolso, máscara tá no bolso, chave do carro tá no bolso Telefone Telefone tá no bolso também Tá aqui na minha mão Tá pronta, meu amor? Estou, bora O que a gente tá indo fazer hoje? A gente tá indo comprar uma coisa que talvez seja surpresa Basicamente, a gente tá indo comprar coisas relacionadas a camping Sejam coisas grandes ou coisas pequenas Eu tô indo ver se eu compro uma barraca Porque não tem como acampar sem ter uma barraca Até tem, né? É, até tem Mas eu não recomendo muito não, né? Isso aqui é o carregador do GoPro Leva pra mim A Natália, ela vai junto com a gente Né, meu amor? Lógico Você vai me ajudar a procurar produtos? Sim A Marina é especialista nisso Vai ser a primeira compra Primeira compra? É, especialista mais ou menos Você comeu todo chocolate? É, não tem problema A gente compra chocolate lá A gente compra uma casquinha? É, casquinha de Siri De baunilha Enfim, gente Vamos lá então Porque a gente já tá atrasado E lá vai ter muita coisa legal Que eu pretendo fazer alguns vídeos pra vocês Que eu acho que vocês vão gostar bastante Fiquem atentos aí Chegamos aqui Já na loja que a gente... Quer dizer, tamo chegando, né? Tamo no estacionamento Vamos estacionar o carro aqui agora Eu esqueci de pedir pra vocês Já deixarem o like, entendeu? Porque vocês já podem aproveitar E já deixar o like nesse vídeo Porque muitas das vezes As pessoas esquecem Você acredita, amor? Acredito Sai do vídeo e esquece de deixar o like, sabia? Pois é, eu acho um absurdo Então assim Deixa o like aí pra mim Já se inscreve no canal também Se você não for inscrito Pra você não perder nada do que eu posto E vamos lá agora Vocês vão me ajudar a escolher As coisas que eu vou comprar Eu tô querendo comprar uma barraca Mas eu não quero comprar uma barraquinha pequena Quer uma barraca grande? Eu quero uma barraca espaçosa Eu tenho uma barraca maior que minha casa Maior que sua casa? Mais uma barraca maior que minha casa Meu Deus do céu Imagina, eu compro uma barraca maior que minha casa Chegamos aqui Na área das barracas Que já é na entrada Da loja, sabe? E eu já tô vendo alguns modelos de barraca bem legais Olha só A Natália já tá entrando em uma aqui Que que é isso, meu amor? Eu gostei dessa Você gostou dessa? Gostei Você achou ela espaçosa? Achei Tem até um velcro aqui Deixa eu ver, deita lá Deixa eu ver Tá muito suja Nossa, tá muito suja? Minha calça é branca É, melhor evitar, né? Olha o preço 800 reais Olha hoje Tem outros modelos Olha aqui, ó Vem cá, gente Essa é bem espaçosa E ela tem esse lugar aqui, ó Que parece um telhadozinho Antes de entrar realmente na casa Tá vendo? Nossa, mas é escura, né? Não dá nem pra ver o fundo Não dá pra ver o fundo, não Caraca Com você entrando dá pra ver, ó Essa é grande Quanto você tem de altura? 1,73 Nossa, não dá pra ver mais nada Olha essa barraca Ó, pra vocês verem eu Eu tô em pé E ainda sobra espaço aqui em cima, ó Olha isso Cabe todos nós Ó, pra você ver Isso aqui é só a sala da casa Da barraca Aqui ainda tem o quarto Olha só, porque dá pra fechar Eu consigo ficar em pé E olha só E é tipo uma janelinha também, ó Temos aqui a sala Onde a gente entra Temos o quarto Caraca Abre Olha isso O quarto, ele é literalmente separado Do resto da barraca É a gente aqui Que eu acho que dá pra tirar essa lona E ficar olhando pro céu de noite Caraca, é verdade A lona que tem em cima disso aqui Dá pra tirar ainda Véi, essa é a melhor De todas Cabe a gente deitar daí? Cabe Deixa eu ver Deita aí, Nina Nossa Pode ser assim? Pode ser assim Que isso, ó Sobrou espaço aqui Ainda sobrou espaço aqui Véi, que barraca gigante Ai meu Deus Eu não posso ir olhando essas barracas Não dá vontade de comprar, velho Ó, vamos ver do lado Vem cá Temos essa aqui também, ó Que também é bem alta Dá pra ficar em pé nela Tranquilamente Olha isso Eu nem alcanço o teto De tão alta que ela é Olha que tem a janelinha Janela Essa é uma casa com janela Literalmente O que é isso? Ah, outra janela, ó Ah, mosqueteiro Se quiser deixar aqui aberto Nossa, a barraca aqui vai ser muito fresquinha Que isso, olha isso Você deixa aberto Fecha só isso aqui Tira ali atrás Porque aí isso aqui, ó Não deixa entrar mosquito Mas ao mesmo tempo entra luz, entendeu? Vai me ter medo, viu? Imagina você dormir olhando pra floresta Caraca Ó, mas qual que você preferiu? Essa ou aquela lá? Só que a outra é cara Meu Deus Ó pra você ver E ela não consegue acessar Porque isso aqui é um mosqueteiro, ó E só daqui, ó Olha Não sei se pode vocês verem Mas tem um mosqueteiro aqui Vamos lá pra dentro Ver os equipamentos que tem lá Depois a gente decide qual barraca a gente vai levar Tem que comprar pederneira Tem que comprar É verdade Negócio pra filtrar água Tem que comprar aquele colchonete Lanterna Aquele saco de dormir também Porque é fio É verdade Será que aqui tem? Eu acho que tem Vamos lá olhar Vamos lá olhar Porque essas barracas estão me dando muita vontade Galera Galera, é que tem tanta coisa que vocês não tem noção Eu tô gravando um pouco pra baixo pra ninguém ver que eu tô gravando Não é massa Você sabe pra que serve isso aqui? Isso aqui é aquelas varetas pra andar, tipo, fazer caminhada, sabe? Em lugar de dar galho, tudo isso aqui? É, ué, pra você... Às vezes, sei lá, você não sabe se tem uma coisa buraco Nossa... O que é isso, amor? Lanterna de cabeça? Aham Ah, é útil até Isso é uma bengala Não, não é bengala É uma bengala É basicamente pra você caminhar, ó Igual uma bengala É, mas não é bem, ó, bengala Gente, comenta aí que é uma bengala Isso aqui é legal, ó Sabe o que é isso aqui, amor? O quê? Uma lupa É pra acender fogo? Não Dá pra acender uma fogueira Mas só que dá pra você fazer várias outras coisas com isso aqui Não é só acender uma fogueira Enfim, eu acho útil O que que é isso aí? Uma lanterninha Ah, ela é tipo infinita Só tem esse barulho chato É, o barulhinho é chato Mas essa lanterna, ela meio que é infinita Ela nunca acaba a bateria É só você ficar girando que ela recarrega a bateria Eu gostei disso Pra quê? Como a gente não tem luz na barraca Isso você põe lá em cima naquele ganchinho E te ilumina Barraca É, tem a luz vermelha também que é tipo um SOS É, SOS Mais fraca e mais forte Aqui agora estão os sacos de dormir Ó Isso aqui é basicamente, você entra dentro dele e você fica quente, né? É, ele te cobre toda, né? Isso E é tudo fechado Caraca, dá pra ver dentro dele Nossa, e é confortável Quanto que é um negócio desse? Meu Deus do céu 140 reais Tem cobertor, né? É, pra quê isso? Não é dá pra cobrir com cobertor? Deixa eu ver O que que é isso aí? Isso aqui é alguma coisa de emergência Ah, é aqueles cobertores que são tipo fracado, dourado Ah, legal Cobertor térmico Mas não tira não Isso aí é pra emergência? Legal Entendi E isso aqui? Isso aqui é um colchonete Ah, é um colchonete Parece Aquelas espumas acústicas Nossa, ele vai todo fracos Oh, mas legal isso aqui tudo Corda é uma coisa extremamente útil Ainda mais pra Caso a gente queira Escalar? Escalar É, igual você tá fazendo aí Só que essa corda aqui Ela é feita pra segurar a gente Já cheguei em casa E eu não ia comprar Eu tô falando sério Confiem em mim Não me julguem Mas eu comprei a barraca De mais de mil reais É Essa aqui é aquela grandona Que a gente viu Que tem dois cômodos Tem a sala gigante E tem o quarto no fundo Exatamente Eu comprei uma barraca De dois cômodos Eu tô de cara E ainda tem a parte de fora Que é tipo uma varanda Cês viram, né? A gente entrou Aquela barraca grandona Que eu falei que é a melhor, sabe? Foi a Marina que fez eu comprar, né Marina? Pra gente acampar, ué? Pra gente acampar, exatamente A gente tá pensando em acampar Um dia desses e tudo mais Inclusive se vocês quiserem Eu posso gravar O dia que eu for acampar Cês só vão precisar Deixar bastante like nesse vídeo, né? É assim que eu vejo a resposta É senão Nós nem vamos mexer com acampamento Exatamente Então eu faço o seguinte Se a resposta for sim Se vocês realmente quiserem Que eu faça esse vídeo Então deixa bastante like Se a resposta for não Também deixa bastante like Também deixa bastante like Entendeu? Comenta aí também aí embaixo O que vocês querem que a gente faça Algum vídeo que vocês querem Que a gente faça com essa barraca Porque tem muita coisa que dá pra fazer Inclusive esse vídeo 4 horas trabalhando Vamos lá pra casa Pra continuar essa conversa Caraca, ele passou baixinho Vamos subir Essa barraca Essa barraca é muito lindinha Inclusive olha aqui Que a gente comprou também Já até testei Isso é uma pederneira Pra quem não sabe É feito pra acender fogueira Essas coisas, não é Marina? Isso, pra ajudar a fazer fogo Pra ajudar a fazer fogueira Porque querendo ou não Se a gente for acampar A gente precisa acender a fogueira Pra espantar os animais Pra esquentar Porque fica bem frio Pra quem não sabe O elevador Ele desce no normal É Quanto cara? Você ganha pra carregar aí, filhinho? Eu acho que eu ganho É É pesada? Muito pesada É porque ela é gigante Ela é tipo muito grande Gente, isso aqui não tem noção Ela é perfeita Ela é realmente pesada Pode vir Vem Machucou Fala de conversa Não Marina Consegue te ficar a perna? Não, peraí Nossa senhora Eu bati aqui Na quininha da escada? Aqui ou aqui Também A luz não acendeu Não dá pra ver o degrau Meu Deus do céu Sobe aqui de cavalinho Que eu te levo Nossa senhora Calma aí Tá dando demais Meu Deus Nossa Você leva pra minha barra Você não quer que te carrega não? Nossa Você vai conseguir? Quente Sobe aqui de cavalinho Não Eu vou só apoiar você Só apoiar metade Também Meu Deus do céu Gente, não rapace pra ninguém Você tá rindo, né? Porque não foi você aqui Bateu a canela Pelo menos isso Só você pra fazer rir Uma situação dessa Meu Deus do céu Quer parar um pouquinho? Não, velho Eu acho que vou ter que ir no médico Sério Vamos chegar lá Pô gelo E aí a gente olha Tá Resultado Tô tendo que colocar Alguma coisa gelada Essa cadeira é pra apoiar? Ai, ai, ai Ai Ah Você tá colocando frango Nossa Infelizmente aconteceu O imprevisto aí Era pra esse vídeo Pelo menos a gente montar A barraca aqui Eu queria montar ela aqui em casa Pra gente ver se ela cabe Porque o espaço Ela é muito grande O espaço aqui em casa Não é tão grande assim Ela fechada já é bem pesada São quase duas vezes Vai jogar lá E já é bem grande Só que ela aberta Ela iria daquela parede Até mais ou menos ali Assim, ó Ela é bem grandona Eu acho que não foi uma boa ideia Subir de escada não Viu? Carregando aquele peso É galera, ó Seguinte Vou finalizar esse vídeo por aqui Porque eu tô achando Que eu vou ter que ir ali Pra ver se eu compro Sei lá Aquelas bandagens Aquela faixa, né? É Lembrando Se vocês quiserem que a gente faça vídeo Acampando e tudo mais Indo pro meio do mato Comer uma barraca gigantesca Nossa mansão do mato Deixa bastante like E se inscreve no canal também Pra você não perder quando eu postar Fechou? É isso aí Me deem mensagens de apoio Lá no meu Instagram Que é arroba Brenner Porque depois disso aqui Eu tô Eu tô triste Enfim É isso galera Um beijo E tchau Tchau